Música Redenção em Ceará, domingo de carnaval, dia 11 de fevereiro Nós aqui, o primeiro passo que é o banho no açude do Val Que é pra revigorar as forças, né? Pra daqui a pouco sair com o bloco carro de mão Nosso grito é de força Olha como é lindo aqui Música 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 Música